Fala gurizada, Filipos aqui retomando a nossa aventura em Crossholds Inn. Bom, minha gente, no último episódio a gente ficou de receber o nosso representante do Grêmio de Mercadores. Mas pra isso, pra conseguir alugar pra ele o quarto... Cadê ele? Ali, ó. Ele quer um quarto no estilo de Iorevalia. Eu tive um pouco de dificuldade pra entender isso. Tá? Porque... Logo depois que eu terminei o episódio, eu fiquei tentando descobrir o que que era, mas é aqui, ó. O estilo tem que ser de Iorevalia. E lembra que a gente tava pra colocar o escudo aqui? Eu coloquei, não adiantou. Aí eu digo, não, vou testar depois. Eu fui no fórum, ler. E o pessoal aconselha a botar uns quantos escudos ali, até conseguir o estilo. Entendeu? Bom, eu queria agradecer, pessoal, a participação dos inscritos. Convidar todos os demais que ainda não se inscreveram, né? Para se inscrever no canal e conferir também as demais séries do canal pela aba Playlist. Ó, pessoal, vamos colocar aqui uns quantos escudos agora, pra gente ver isso aí. E não dá. Então vamos botar um aqui. Depois eu vou tirar, tá? Porque... Isso aqui é mais só pra cumprir os requisitos da campanha aqui, né? Tá, botei quatro. Vamos ver se adiantou. Pronto, ó. Já tá no estilo de Iorevalia. Agora vamos alugar pra ele. Tem muito pouco comida para alimentar todos os patreons. Perfeito. Essa aqui. Ué, Calistério que veio falar com nós. Muito bem, o representante do Grêmio confirmou minhas suspeitas sobre a comandante. Você gostaria de escutar a história ou prefere ir direto aos negócios? Não, eu quero saber da história. Como, com certeza, como seguramente você sabe, o acampamento de Guiné não só é a fortaleza mais protegida de Iorevalia, como também é um importante centro econômico. Em tempos de paz, o comércio entre Iorevalia e Utermárquia acontece por ali. É também aonde Judite e o exército do reino residem. Como conselheira da comandante, eu também passo bastante tempo ali. Tá, entendi. Eu soube que por algum tempo... Como é que é? Que nas profundezas dos calabouços do acampamento de Guiné, a comandante guardava um segredo. Existem muitos rumores sobre isso, porém nada que vale a pena mencionar. Quase todos eles provém dos escravos da Judite que trabalham ali. Ao menos daqueles que conseguem escapar com vida. Eles preferem voltar com os seus comerciantes do que permanecer sobre a proteção da comandante. Os comerciantes são os escravagistas, o pessoal que faz o comércio dos escravos. Tanto que eu pergunto aqui, comércio de escravos em Iorevalia? O rei Iowei fez tudo o que pôde para erradicar a escravidão no seu reino. Porém, Medialuna, eu acho que é uma cidade, se rege pelas suas próprias regras. Especialmente em relação ao comércio de escravos de Utermárquia e Sâmbria. Medialuna, o que é isso? Um famoso mercado no acampamento de Guinea, conhecido por todos os mercadores de Delcris. Tem a forma de uma meia lua. Daí vem seu nome. De acordo, continua, parece que eu estou escutando uma história muito bem escrita. O mercador do Grêmio disse que a comandante comprava escravos para que tomassem conta de alguém. Um prisioneiro. Um prisioneiro com que ela tem lácios próximos. Alguém que ela... Alguém que ninguém pode chegar perto. Eu vou perguntar um... Um amante? Não. Seu irmão. Por que a comandante mantém prisioneiro seu próprio irmão? Isso não vou compartilhar com você. Todos têm direito à privacidade. A comandante não é uma exceção a isso. Somente vou compartilhar a informação que seja vital para conseguirmos a vitória. No entanto... Porém, posso dizer que... O que passou... Olha, porém, eu posso te dizer que... Que isso passou pela época de criança. E é a forma que ela escolheu para proteger a sua família. Tá. Vamos libertar o seu irmão. A irmã... A sua irmã o mantém em um calabouço contra a sua vontade. Vamos fazer com que ele testemunhe contra ela. Um bom plano. Porém, o seu testemunho não será suficiente contra a comandante do exército de Eurevalia. No entanto, eu tenho a certeza, meu amigo, que a sabedoria... Desapareceu de seu irmão. Não. Ah, tá. O súbito desaparecimento do seu irmão vai ser um duro golpe para ela. Ela sente a necessidade de estar no controle. E se não está, perde a razão. E é assim que ela vai cometer um erro que a levará a responder ante a corte. Você não tem medo que a comandante se torne mais perigosa e imprevisível? Sei que ela vai fazer, filho de Owen. E isso vai a conduzir a cometer o seu erro mais rapidamente. A relação nossa se melhorou com a calista. E quem vai levar a cabo essa missão? A fortaleza, com certeza, está cheia de soldados. Precisamos de alguém experiente. Deixe isso comigo, Owen. Filho de Owen. Eu já vou perguntar para ela direto o que ela precisa. Precisamos verificar quanto pudemos sobre as defesas. Tá, beleza. Vamos terminar a conversa. Bom, o que a gente vai ter que fazer? Né? Obviamente, o que a gente já fez das outras vezes. Que é... Cara, eu estou muito chateado antes de nós continuar. Porque agora bugou de novo. Ela bugou o outro biombo aqui, a desgranida. E eu já tirei as banheiras. Desfiz o banheiro aqui, tá? Deixei como negócio vazio. E continua bugado. Eu espero que quando a gente termine a missão com ela... A gente possa... Que esse bug aí desapareça, né? Ah, onde é que é que eu tenho? É Guinéa, né? Guinéa aqui, aqui, aqui. Onde é que é Guinéa? Aqui? É, Guinéa. Tá. Então aqui... A gente tem que ver as ameaças. As ameaças. As ameaças. Ih, faltou aqui. Tá, vamos botar ela nessa primeira... Porta, ó. Porta do Sul, Porta do Oeste e Porta do Leste. Vamos botar ela aqui primeiro. Ah, eu acho que poderia ser só uma porta. Eu não precisava ter feito tudo isso aqui. Tá, enviamos. Ó, eu acho que foi numa dessas missões que eu mandei e ela que bugou. Mas eu não tenho explicação pra ter bugado de novo, cara. Isso é péssimo. Ela fica aqui dentro, ó. Tô muito chateado com isso. Tomara que... Ó. Vamos ver quando ela sair, quando ela tiver em missão, se a gente vai conseguir deletar. Vamos ver aqui, ó. Muito que ela desaparecer. Ó, ela foi. Eu não posso vender porque o objeto está ocupado. Eu já tentei dar pause, salvar, carregar, salvar e carregar sem dar pause. Funciona pro balcão. Pra deletar um balcão que tá em uso ou um outro item. Nossos funcionários acabam saindo dali quando... A gente carrega um save, mas não tá acontecendo isso naquele biom. Tá, vamos ver como é que vai ser aqui a missão dela. Deixa eu ver como é que tá isso aqui, minha gente. Eu preciso comprar... Olha aí. Olha só a quantidade de pão que eu tenho, cara. Muita cebola também. Olha, 106 cebolas. Tá. E... Vamos comprar... Um dos seus funcionários está... Ah, peraí. Deixa eu ver aqui certinho. Ah, preciso comprar mais... É. Na realidade, eu preciso comprar um pouco de vinho e... Língua e salsicha, né? Então vai ser aqui, ó. Vamos comprar 10 salsichas e... 10 vinhos. Excelente. Vai ficar por um bom tempo. Eu nem sei se eu tenho lugar pra guardar isso tudo. Sopa de pão. Eu consigo fazer essa bebida aqui com pão. Eu não sei se o pessoal tá pedindo, mas... Aí. Sei se eu conseguiria Incluir alguma coisa a mais. Gastasse pão, sabe? Seria interessante. Você não tem problema pra guardar alguns desses recursos. É, mas daí são... Ó, conseguiu uma conquista da Steam, hein? Não sei. Ah, já deu aqui, ó. Sua reputação está melhorando. Ó, terminou a guerra. Será que vamos completar o capítulo? Falar com a comandante aqui. Voltamos a nos ver, taverneiro. Preciso que você me ajude com um pequeno assunto. O que eu posso fazer pelo meu país? Meus soldados encontraram um homem que se escondia no bosque. Acontece que ele é um membro do Grêmio de Mercadores. Mas, infelizmente, ele, né, fugiu. Tentou fugir. E correu direto para a espada de um dos meus homens. Desgraçadamente, eu não tive tempo de interrogar ele. Preciso saber se você sabe de algo sobre ele. Hum? Cara, eu vou mentir. Eu vou dizer que eu não sei nada. Não sei se isso é bom ou ruim, mas... Se ela descobrir que eu tava envolvido com esse cara e que eu... Não, 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 não. Vou dizer que eu não sei nada, né? Peraí. Você dizia que esse homem é... Foi um mercador de O-Ray. Suspeitamos que visitou essa área para tentar estabelecer comércio. Ih, o que eu vou dizer, hein? Eu vou dizer que eu não sei nada. Ela não gostou muito, ó. Não jogue comigo, taverneira. É um dever, frente ao seu país, você me dizer tudo o que você sabe. Lamento profundamente ser de tão pouca ajuda, comandante. Tenha cuidado, taverneiro. O pessoal de Utemárquia são uns monstros selvagens. Estou fazendo tudo o que posso para salvar este país deles. Porém, o número de mortos aumentou. Ainda assim, daqui a pouco eu vou lhes dar o golpe final. E por fim, todos vão estar a salvo. Faço isso para pessoas como você. Será como você diz, comandante. Espere um momento. Parece que me chamam do acampamento. Parece que um mensageiro me trouxe uma importante mensagem. Até daqui a pouco. E ela vai descobrir... Há muito pequeno comida para alimentar todos os patrões. Olha, está no chão. O CS não. Então, a comandante foi castigada pelos seus crimes contra as pessoas de Orevalha. Entre as suas coisas, uma misteriosa carta foi encontrada. Eu tive uma visão de que a mesma pode ser de grande importância para você, filho de Owen. Parece que a Judite nunca teve a oportunidade de enviar-la. Uma carta? Sim. Escrita pela comandante. Prova a existência de uma pessoa a mais envolvida com a conspiração contra o seu pai. Sugiro que fale com o Marte sobre isso o quanto antes. O que exatamente aconteceu lá no acampamento que a gente mandou ela para a missão, né? Para resgatar lá o irmão e tal. Quando Judite suspeitou, soube aliás, do desaparecimento do seu irmão, ela ficou louca. Ordenou a execução de todos os soldados que estavam de guarda neste dia. De todos os soldados e serventes, e depois de todos que se põem em seu caminho. Quando os soldados se opuseram a obedecer suas ordens, começou a atacá-los com a sua espada. Finalmente os guardas conseguiram trancar, capturá-la e jogá-la numa cela. Um final triste de verdade. Porém, merecido. Foi o melhor que podia acontecer. E o que aconteceu com seu irmão? Ele queria esquecer de tudo o que havia acontecido o quanto antes. Coloquei ele em um barco em direção a Sambria. Ele vai passar algum tempo com as Videntes. E depois tomará... Vai seguir o seu caminho, né? Finalmente livre. Gostei muito dos seus sábios conselhos, Vidente. Ela ficou feliz. Perdemos a conversa. Precisamos falar com o Marty, hein? Tem muito pouco de comida para alimentar todos os petróleos. Você não tem o equipamento adequado para armar alguns dos recursos. Mas agora a gente vai começar a consumir esse pão aqui, ó. E não... E eu não estou mais produzindo farinha, tá vendo? Por quê? Porque... Agora a gente planta mais cebola. Então está sendo assim o nosso gasto, o nosso consumo de pão. Mas eu vou ter que botar mais uma estante aqui. Eu quero ver se eu consigo colocar... Tipo, ela no meio, assim, ó. Acho que dá, né? Bem aqui, ó. Dá para a gente colocar até mais uma aqui, assim, ó. Perfeito. Tá. Vamos direto falar com o Marty, pessoal. Está muito bacana. Eu estou adorando essa história. Muito legal. Ó, o Marty já veio falar com nós. Bom, o que aconteceu nos últimos dias daria uma boa história para contar. Fico feliz que tudo terminou, que já tudo terminou, né? A traidora obteve o que ela merecia. Os soldados voltaram para casa. E tudo voltou à normalidade. Temo que esse não é o fim dos nossos problemas, Marty. Dê uma olhada nessa carta. Outra carta? Maldição. E por acaso... É do nosso misterioso amigo? Não. É uma carta da comandante. Endereçada a alguém chamado Trovin. Não tente me ameaçar, Trovin. Nossa aliança está encerrada com a morte de ouro. Em tempos de guerra, era você quem deveria temer a mim. Uma ameaça a mais dessas. E eu farei com que a sua cabeça seja exibida por toda a cidade, em uma estaca. Enquanto os cachorros sarnentos devoram o teu corpo. Caramba. Era um conselheiro, o Trovin. Calado e retraído. Era uma das pessoas mais poderosas de Overal. Ele que supervisionava os impostos. Existiam rumores na corte de que Trovin queria sair das sombras. Interessante, né minha gente? Bom garoto. Sobrevivemos ao fogo, à guerra e a essa víbora da Condessa. É o momento de começarmos a fazer o dinheiro de verdade. Vamos começar a negociar com Sambria. E dar as boas-vindas aos nobres em nossa taverna. Eles sempre tiveram muito dinheiro. E não faria mal abrir um quarto de apostas. E inclusive contratar alguns vedetes. Vedetes. Não sei o que que é. Vedetes eu não sei. Mas nós vamos descobrir. Tá beleza, meu amigo. Muito bom. Agora acho que a gente vai ter um... Já saiu, cara. Tomara que sim. Nossa. Ah, cara. Beleza. Pera aí. Olha, agora tá dando pra tirar o biombo, hein? Muito bom, muito bom. Vou fazer uma coisa. Eu vou vender esses escudos aqui. Perfeito. Vou vender isso aqui também, ó. A gente bota se for preciso, tá? Temos dois quartos ali pra gente... Aí a gente vê quais são as necessidades, né? Do quarto privativo e a gente coloca. Bom. Deixa eu reposicionar isso aqui. Ah, que bom que desburrou, cara. Tô muito feliz agora. Olha, eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar dois biombos aqui dentro. Pras pessoas se trocarem, né? Eu vou colocar um aqui. Ué. Ai, tá ocupado. Por quê, hein? Como assim? Não tá ocupado por ninguém. Deixa eu vender isso aqui, porque tá meio bugado esses negócios. Cara, eu já tô meio... Eu até me arrependi um pouco de fazer esse quarto de banho aí, porque, olha... Complicadíssimo. Eu tava afim... Tava afim de colocar aqui dentro, ó. Eu acho que daí a gente pode... Deixa eu fazer um teste. Vamos fazer um teste junto aqui, minha gente. Eu vou colocar... Uma banheira aqui, tá? Vou colocar uma banheira aqui no estilo de Yorevalha. Ah, mas dentro do quarto, né? Meio esquisito. É, deixa eu fazer aqui. Vamos botar aqui. Tá, coloquei. Vou colocar duas, ó. Duas banheiras. Vou colocar... Tá, muito caro. Vou colocar dois biombos simples aqui. Vamos colocar isso aqui como quarto de banho de novo. Fantástico. Ah, aqui nós não podemos reclamar ainda. Ó, temos cinco. Olha, aqui, ó. Já podemos desbloquear os hóspedes nobres, ó. Vamos desbloquear também aqui a questão do jogo. Desbloqueia os vedetes, ó. Ah, são tipo dançarinas, eu acho. Ou... Ou... Sabe? Mulheres pra... Sei lá. Prestar serviços. Talvez. Sabe? Vou desbloquear também. O que mais que a gente pode aqui? Trabalhadores de melhor qualidade, ó. Vou... Vou desbloquear também. E aí eu guardei um ponto pra gente ver o que que a gente pode fazer mais adiante. Perfeito. Uma bonita vedete se aproxima. Ó. Uma bonita vedete se aproxima. Mas será que é esse cara aqui? Grupo, trabalho. É, eu acho que é dançarino, sabe? Vedete e dançarino, talvez. Ó, a gente pode alugar o quarto pra ele. O que que ele precisa? Precisa de cama, espelho e um biombo. Tá. Entendi. Estamos... Não vamos ter dinheiro pra isso. Não vamos ter dinheiro pra isso. Deixa eu já deletar aqui. Ele precisa dessa cama aqui, ó. Ah, cama de vedete, ó. Tá vendo? Qualquer uma delas, ó. Tá. Tudo bem. Essa aqui já dá. É a mais baratinha. Vamos vender essa aqui. Eu vou esperar ganhar mais dinheiro, beleza? Aí a gente vê como a gente vai fazer isso aqui. Vou jogar um pouco em off. Vou ganhar uma grana pra gente fazer uma boa expansão aqui na nossa... na nossa taverna, pessoal. Fantástico. Vamos construir dois... Vamos construir dois... Vamos construir dois quartos iguais esses aqui, ó. A gente vai construir pra esse lado aqui. Um deles eu pretendo que seja o... Vamos dizer assim, um local pros nossos... Os nossos trabalhadores descansarem, tá? Eu vi que tem como fazer. Eu tenho como fazer cama também pra eles poderem se tratar, né? Tomar remédio, descansar quando eles estão doentes. Aí eu não preciso mandar eles pro médico. Tá? E... Deixa eu ver. E o outro eu quero fazer essa sala de jogos ali, que o jogo... Que é a missão do jogo aqui pra nós, tá? Ó. Precisamos criar uma rota de comércio, ganhar fama... Bastante coisa. Então eu vou jogar um pouco em off pra depois a gente ver isso aí no próximo episódio, beleza? Pessoal, agradeço a audiência de todos. Não esqueçam de deixar os seus comentários. Nos vemos na continuação da nossa aventura. Valeu!